Com uma nova temporada sempre temos novos balanceamentos, e com novos balanceamentos sempre temos polêmicas. Por isso que com o lançamento da nova temporada Operação Heavy Metal, eu separei os balanceamentos mais importantes, os que realmente podem mudar a forma que a gente joga o CD atualmente, ou o jeito que utilizamos alguns operadores. Nesse vídeo, além de ir mais a fundo em alguns dos novos balanceamentos já conhecidos pelos senhores, vamos projetar o que o futuro nos aguarda dentro do Rainbow Six a partir do dia 29, mas bora lá, temos muitos detalhes para tratar no vídeo de hoje, senhores. Número 1, Frost. Com a Frost aquele polêmico retrabalho, pelo menos, ao meu ver, se tornou um gigante buff comparado à primeira versão do retrabalho, beleza? Isso porque se você for se levantar do capacho sozinho, você fica praticamente um minuto inteiro sem poder correr, deixando pegadas, onde isso denuncia a sua posição, fora a calça sonora que o operador emite, saca só. Você não tem alterações na mira, no ADS, isso não tem de fato, mas mesmo saindo relativamente rápido do capacho, tipo 4 segundos, um minuto inteiro com esses efeitos acaba se tornando muito punitivo, diferentemente do que era com 20 segundos. Sempre bom lembrar que eu estou comparando versões de retrabalho, a operadora será retrabalhada eventualmente, eu não gostaria que fosse, mas ela será de qualquer forma, portanto a gente analisa as versões do retrabalho. Então assim, a melhor decisão nesses casos, caso você venha a cair num capacho, é de pedir ajuda para um colega seu mesmo. Se um colega seu te ajudar, você vai ter basicamente o efeito atual da Frost. Você vai ficar com 20 de vida e tudo mais, só que tu não vai sair capengando por aí, nem nada. Tu vai conseguir se movimentar tranquilamente, correr, sem deixar rastros ou qualquer coisa do tipo. Como eu tinha dito, cara, essa versão atual do retrabalho melhorou bastante, tá? Deixou um pouco mais punitiva essa operadora. Você se soltar do capacho pode ser uma escolha ruim, no final das contas, às vezes você pode preferir esperar um colega teu te ajudar, porque um minuto com esses pontos negativos pode acabar te atrapalhando bastante. Então eu realmente acho que a Frost acaba sendo bufada com essa nova versão do retrabalho. Lembrando, comparando aquela outra versão do retrabalho, tá? Eu sei que muitos de vocês não gostam dessa mudança, mas ao longo da temporada, quando vocês testarem isso na prática, principalmente se vocês meterem um pé nessa brincadeira aí, eu acho que talvez possa mudar de ideia, porque tenham em mente, é horrível controlar o operador dessa maneira, é horrível, é horrível. Lembrando que um counter para o debuff da Frost é a finca, pessoal. Se você se levantar sozinho, ou a própria finca se levantar por meio do capacho, você corta todos esses efeitos posteriores, tá? O boost dela corta tudinho, pode sair correndo, sem problema. E não, o boost da finca não levanta ninguém do capacho, tá bom? Eu sei que parece mais que óbvio, mas é sempre bom deixar claro, né? E para finalizar, eu acho que já deram para notar em uma ou outra cena aí, a Frost está colocando seu capacho um pouquinho mais rápido nessa nova temporada, beleza? Vou estar colocando na tela aí, mais ou menos, o tempo que está demorando, versus o tempo do servidor atual. Número 2, Grimm. E o retrabalho do Grimm é, basicamente, um novo modo de jogar as abelhas, né? Assim, eu esperava mais, eu confesso, mas isso aqui também não é de todo ruim. Você tem um novo modo de ativação do canister, onde ele não vai grudar em uma superfície como é hoje, e ao invés disso, ele vai rebater nela, meio que quicando, sabe? Ui. Mas ele vai rebater para acessar novas áreas, sacou? Do jeito que vocês estão vendo aí na tela. Supondo que você está num lugar e tem um defensor que está te marcando em uma salinha. Você não é bobo de dar a cara e dizer Oi, defensor, me dá uma bala na fuça. Não. Você vai trocar para esse novo modo, mirar em uma superfície para o seu canister rebater, para você fazer com que as abelhas sejam soltas perto do defensor, que está escondido nessa situação hipotética. Você também pode mudar o modo de lançamento de acoplagem apertando o botão B no PC ou o botão correspondente no console, do qual eu não faço a mínima ideia de qual seja. Mas vocês sabem, né? Você pode fazer isso antes de equipar o lançador também, estilo Capitão Isofia e muitos outros, o que é bem legal. E tem mais um detalhe que eu acabei esquecendo, pessoal, é que ao sair do enxame, você será pingado 5 vezes ao invés de 3, como é hoje, tá? Mais um detalhe aí para vocês que eu acabei deixando passar. Apesar de simples, isso dá a você um pouco mais de liberdade e opções de jogadas. Fora o fato de não se expor tanto, o que é bom, né? Isso, claro, dependendo da situação, porque às vezes é meio confuso esse lance de rebater. Tipo, assim, você não tem ideia para onde ele vai exatamente, você não consegue calcular muito bem. Mas, em boa parte dos casos, vai servir o seu propósito, afinal. Essa é uma feature que pode receber mudanças para o futuro, inclusive, tá? Logo, não deve ser o fim do mundo, apesar de que eu esperava bem mais, eu confesso. Número 3, Legion, ou Lesion. O Lesion é também um dos operadores que a gente pode falar que está sendo retrabalhado, né? Afinal, a forma com que o seu gadget funciona está mudando. Essa é a grande diferença de retrabalho para buff ou nerf. Quando é buff ou nerf, você tem uma característica existente, sendo modificada tanto para mais, quanto menos. Em retrabalhos, a forma com que o gadget funciona que acaba mudando. É exatamente o que acontece com o Lesion aqui nesse caso, pessoal. Bom, número 1, eles removeram o Stealth das Minas Gu. Agora não existe mais aquela mecânica clássica delas se camuflarem. Número 2, adicionaram de volta o famoso e infame dano inicial. Sabe quando você pisava antigamente nelas e você recebia um dano logo de cara ao pisar? Isso está voltando e na forma de 5 de dano. Sim, você vai conseguir eliminar os Candango que pisam nas Minas Gu novamente. Número 3, o dano que você vai sofrendo se você não retirar as Gu do pé também foi aumentado. Antes era 8 a cada tique e agora são 12 de dano a cada tiquezinho. 4 de dano a mais. Número 4, o timer também aumentou. Ou seja, o intervalo entre cada dano que você vai sofrendo. Antes era 2 segundos e meio e agora serão 2 segundos. Isso aqui pode não parecer muito, mas eu acho que vai fazer uma grande diferença frente ao dano inicial e ao dano base conforme o tempo for passando. Resumindo, isso faz com que você vá perdendo o HP mais rápido conforme o tempo, entende? Número 5, o ícone do HUD indicando o gadget, a sua posição, também foi removido, já que agora você vai conseguir ver o gadget naturalmente. Número 6, a Gu atualmente funciona por proximidade. Mesmo se o pé do operador não tocar de fato a Gu, existe uma área ali que faz com que você acabe ativando uma mina próxima a você, como se tivesse pisado nela. Daí agora eles estão adicionando esse efeito de feedback pra gente ter uma noção exatamente da área que ele pode afetar alguém, entende? Aí tu consegue colocar ali numa porta, atrás de algum lugar, enfim. Também outra coisa que pode ser rebufada pro futuro, viu? Número 7, se você pisar em uma mina a Gu, caso já esteja sobre o efeito de outra que você já pisou, isso vai resetar o timer do dano. Ou seja, tu pisou em uma lata capengando e tal, daí você pisa em outra, o timer volta para os 2 segundos iniciais, mesmo que você estivesse a milésimos de segundos de levar outro tique de dano. Por ter pisado em outra, ele volta pra marca de 2 segundos até o próximo tique de dano. A IQ não consegue mais exportar esse gadget, já que agora ele é 100% mecânico, e a Brava não consegue mais hackeá-lo pelos mesmos motivos. Comentários opinativos acerca disso tudo eu vou deixar pro vídeo de análise, tá? Até porque eu quero entender a razão desse retrabalho do Ilesion e tal, eles não deixaram muito específico pra gente ainda. No entanto, eu já posso falar pra vocês que apesar de parecer um nerf logo de cara, esse lance de você perder a camuflagem e tal, você tem aspectos interessantes. Afinal, mesmo sendo visível, não é toda hora que você vai ver uma gu por ali não, meu amigo. Você pode pôr em escadas e tal, em alguma entrada, e talvez isso não represente um nerf logo de cara, sabe? Eu acho que por ser um retrabalho, a ideia com o Ilesion é justamente pensando nesses mapas e lugares mais fechados. Isso pode representar, talvez, um novo jeito de usar esse carinha. Assim, se você me perguntasse, eu não pensaria em fazer todas essas mudanças no cara, mas dependendo de como for durante o curso da temporada, cara, isso pode ser interessante de diversas outras maneiras, senhores. Também vou falar pra vocês que eu fui jogando ali, os caras estavam caindo, isso tá causando muito dano, é até surpreendente, sabe? Então, vamos ver, tá? Sem contar que adicionaram também ao seu loadout a Super Shorty de secundária. Esse aqui faz menos sentido, no entanto, eu quero ver os comentários dos caras da Ubisoft, quero entender o motivo deles, tá? Sobre o Ilesion é basicamente isso, eu quero saber se vocês gostaram, se vocês não gostaram, comente aí, eu tô muito curioso, e, cara, pelo que eu vi dele, eu quero jogar ainda mais com esse cara, porque dá pra fazer umas táticas bem interessantes com ele, mas vai mudar, vai mudar sim, isso é certeza. Número 4, Shotguns. E bem, rapaziada, como eu disse no vídeo de revelação, as Shotguns nessa nova temporada, com certeza, são um dos temas principais, por isso que eles reduziram o dano de algumas delas. Note que aqui é muito importante, prestem bem atenção. Aqui eu tô citando apenas as que tiveram alguma mudança de dano, tá? Se eu não citar alguma Shotgun aqui, alguma que você esteja curioso pra saber, pode ficar tranquilo que ela não foi abordada. Por exemplo, a M590 dos britânicos, Smoke Mute, ela não teve mudanças no seu dano, por isso ela não tá nessa lista. Belezinha? Tudo certo? Vamos lá. A M1014 do Pulse e Castle saiu de 34 de dano para 28. A Sage 12 do Capcom e Fenrir saiu de 50 para 26 de dano. A M870 do Bandit e do Jäger saiu de 60 para 47 de dano. A Super 90 da Frost saiu de 35 para 27 de dano. A Space 12 da Valkyrie saiu de 35 para 31 de dano. A Space 15 da Caveira saiu de 30 para 24. A Supernova do Echo e Banna Amaru saiu de 55 para 48 de dano. A Ita 12 L da Solis, do Jacal, da Mira saiu de 50 de dano para 51 de dano. Isso aqui foi um buff de dano, um de dano, mas é alguma coisa, né? A Ita 12 S saiu de 70 de dano para 29. Guardem essa Shotgun na cabeça e essa taxa de dano, essa mudança, tá? Isso aqui vai fazer todo sentido pra vocês entenderem todas essas mudanças nas Shotguns, ok? A 6-12 SD do Lysium e da Nuki saiu de 35 para 46 de dano. Isso aqui também foi outro buff. Inclusive, a 6-12 normal da Ying também teve esse mesmo aumento de dano, beleza? Só pra deixar claro pra vocês. E a FO 12 da Ela saiu de 25 para 24 de dano. Show! Vendo isso, você pode pensar, Pô, Henrique, então nerfaram a maioria delas, né? Bom, apesar de parecer um nerf por causa da redução de dano, acredite, isso é mais uma correção, tá? Pra não tornar essas coisinhas aí super quebradas. Isso porque nessa temporada, as Shotguns, quando você tá com o ADS, ou seja, quando você tá mirando, tão causando um dano bem maior. É muito dano mesmo, tá? Os shells vão mais concentrados, fazendo com que o multiplicador de dano cause ainda mais estrago nos alvos. principalmente as pumps, né? Que tem um dano um pouquinho maior, mas as Shotguns semi estão incrivelmente fortes da mesma forma, tá? Fica aqui um salve pra a SPA 12 da Valkyrie que eu vou usar pra caramba. Tá muito gostosinha de usar, velho. Como eu disse, eu vou trazer um vídeo mais complexo sobre elas, falando e tal, no estilo do canal onde a gente debate e tudo mais. Vou lançar nos próximos vídeos esse conteúdo pra vocês. Fora outros conteúdos também que eu quero trazer conforme os dias vão se passando. comentem aí, velho. Tô doido pra saber a opinião de vocês. Eu tô com 110. Pode dar. 49 agora. Ah, que loucura. Vocês não precisam se preocupar com o dano menor de algumas delas. Podem ficar tranquilos. Zero e Fuse são outros operadores que estão recebendo mudanças nessa temporada, pessoal. Basicamente, aquilo que a gente citou no vídeo de revelação. Agora, ambos os operadores conseguem perfurar escudos da defesa e escudos da osa, tanto com a câmera Argus como com os clusters do Fuse. A câmera Argus tem um pequeno problema, já que parte da câmera fica pro outro lado antes mesmo de você perfurar o escudo. Então, os defensores podem acabar quebrando dependendo da situação, claro. Fica esse negocinho aí pro outro lado, esse negocinho suspeito aí. E o Fuse? Bem, o cara destrói tudo, né? Então, apenas em lugares específicos você vai conseguir usar os clusters dele. Vocês podem até notar que ele trinca o escudo dela e tal, mas só destrói por causa do splash damage das bombas. Então, tem que ser num lugar bem específico. O interessante é que dá pra fazer jogadas de post plant, né? Com a osa e com o Fuse, mas os defensores conseguem da mesma forma atirar no ativador do cluster, assim como em paredes reforçadas. Então, tem esses detalhes aí sobre o Fuse e sobre o Zero. Tranquilo? Mas sobre balanceamentos, pessoal, é o que temos por hoje, tá? Essa nova temporada tá trazendo algumas coisas muito loucas, sério. Guys, usar shotgun pra cima e pra baixo tá muito divertido, cara. Eu gostei, eu tô com medo, eu confesso, porque tá muito forte, mas, sério, se você achou bom, se você achou ruim, se você achou mais ou menos, se você tá louco pra testar que nem eu tô doido pra que chegue dia 29, que é quando vai lançar essa temporada, cara, comenta aí, velho. Assim, eu tô muito ansioso. Essa é uma das poucas temporadas que eu fiquei tão ansioso, assim, não só pra usar a nova operadora com a R4C que tá muito gostoso de usar, mas por causa de todo esse ambiente de shotguns, cara, nossa, velho, eu tô doido pra usar a Valkyrie, mano. Mas eu vou, eu vou ficar quietinho aqui, eu vou ficar, eu vou guardar um pouquinho do meu hype, porque a bola da vez já com os senhores. Comentem aí, eu tô doido pra ser a opinião de vocês, eu já disse isso durante o vídeo. Compartilha esse vídeo com seus amigos, mostra as novidades pra eles e tudo mais, vai me ajudar pra caramba e principalmente, dropa aquele likezinho que ajuda muito o canal, ajuda muito o meu projeto aqui e eu fico inteiramente grato a todos vocês que dão sempre aquela moral pra mim. Valeu, pessoal. No mais, muito obrigado pela sua audiência, eu desejo tudo de bom pros senhores. Quanto mais shotguns possível, ou rei voa?